Olá, começamos o Jornal TV Sul de hoje trazendo os dados atualizados do informe epidemiológico divulgado pela Prefeitura nesta quarta-feira. E de acordo com o informativo desta quarta-feira publicado pela Prefeitura de Guaxupé, foram 15 atendimentos no PSF Aviação e 4 casos notificados. A Santa Casa está com duas pessoas internadas e consideradas suspeitas para o novo coronavírus, aguardando o resultado da FUNED. FUNED